O relator disse que, apesar de a lei permitir, inclusive, o uso de indícios e de presunções para formar suas convicções, ele apenas se baseou em fatos públicos e notórios. Só os índios não contactados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração premiada. Se isto não é fato notório e público, não existirá outro. E atenção, aqui não se trata de conteúdo da colaboração premiada, mas do simples fato da celebração da colaboração premiada pelos executivos da Odebrecht. Eu não utilizarei no meu voto esses poderes que o artigo 7º, parágrafo único, me deu como juiz eleitoral. Mas é importante projetar esse dispositivo para que se entenda a magnitude dos poderes que nós, como juízes eleitorais, temos. Mas reitero, eu não me utilizei destes poderes. De novo, quero enfatizar que reconheço aqui, formalmente, os poderes que a lei complementar, não é uma lei ordinária, mas que a lei complementar, me confere como juiz eleitoral, mas não vão encontrar no meu voto nenhuma utilização de indícios e presunções. O argumento foi reforçado pelo ministro Luiz Fux, que presidiu a comissão que deu origem ao novo Código de Processo Civil. Ontem, advogados dos dois lados haviam citado votos anteriores de Fux para defender posições opostas. A defesa para que a ação se restringe ao pedido inicial. A acusação para que os novos fatos possam ser considerados. Fux esclareceu que tanto a lei quanto a jurisprudência do Supremo dão autoridade para o juiz conduzir procedimentos, cabendo ao magistrado determinar a coleta das provas necessárias para a formação da convicção. O destinatário da prova é o juiz, porque ele é que deve aproveitar as provas e dizer e motivar sua decisão em relação às provas. O que bem interessa é a verdade da decisão final. Então, na essência, o que ocorre no processo? A ação é a verdade do autor. A defesa é a verdade do réu. O processo reúne a verdade de ambos e a sentença é a verdade do juiz. E para que o juiz proclame a sua verdade, ele tem que se valer dos seus elementos de convicção e motivá-los. O relator Herman Benjamin apresentou ainda um segundo argumento para considerar os depoimentos dos delatores da Odebrecht e dos marqueteiros. Projetou um slide com o pedido inicial do PSDB, deixando claro que a Odebrecht foi explicitamente mencionada, ao contrário do que tinha argumentado a defesa. Herman Benjamin afirmou que a inclusão de depoimentos relacionados à empreiteira não foi uma invenção do relator. Fundamental de início, deixar claro que nas petições iniciais da AGE, da AIME e da representação, a empresa Odebrecht é incluída com nome e sobrenome entre as suspeitas de terem transferido propinas, pressão da petição inicial, a campanha da coligação com a força do povo, em 2014. O título deste item das petições iniciais é financiamento de campanha mediante doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte da distribuição de propinas. Odebrecht foi uma invenção do relator. Esses documentos indicam que esta observação não procede. AIME. AIME.